Olha só, entendeu? Eu tinha combinado de jantar com o Pasquale no Meier Grill. Aí ele falou que não queria ir porque era um negócio sério demais pra casal. Amiga, eu não sou sua amiga, mas eu vou te dar um conselho de amiga, caso eu fosse sua amiga, amiga. Tá, fala. Sai dessa, amiga. Sério. Jessica, mas tem um negócio assim, sabe? Tem uma parada de pele. Sabe eu mesmo com pegada? Hum. Sabe? Tipo assim, ele pega a mão aqui assim, ó, passa aqui assim dentro do meu cabelo e dá aquela puxada. Ai, não posso ter um megahertz chumaça na mão aqui, ó. Então, assim, aí ele tem um negocinho que ele passa a mão, ele faz um negócio com a língua. É um negócio que eu não consigo... Sente, jura? Eu não consigo me controlar. É um negócio que eu não consigo me ver assim, assim, homem, gente. Mas eu não vou te dar uma hora de falar isso, cara. Eu tô... Eu tô subindo pelas paredes, cara. Desde que vai, eu fui fora, entendeu? O Brasil tá em crise. Tá perto da minha cama. Minha cama tá em crise. Minhas camisinhas estão desempregadas. Tô vendo, hein, Jessica. O negócio tá bravo pro seu lado, hein? Tchau.